Lucas Souza usou as redes sociais para se assumir publicamente como uma pessoa bissexual ou até mesmo pansexual agora. O ex-marido de Jojo Toddynho e ex-namorado de Jaqueline Grohalski decidiu explicar os motivos que o levaram a esconder sua sexualidade por tanto tempo e revelou um trauma. Ponto quando você fala sobre bissexualidade dentro da instituição, isso te prejudica em termos de alcançar um cargo de importância ou ser promovido. Vira chacota, contou Lucas. Durante a entrevista, o influenciador revelou que sua sexualidade nunca foi um segredo, mas que optou por não expô-la publicamente. Era algo que eu já trabalhava dentro de mim, sempre tive vontade de falar sobre isso, disse o ex-participante de A Fazenda que assumiu sua bissexualidade nas redes sociais no final de abril para alguns. A sexualidade e a autoaceitação são simples, mas esse não foi o meu caso, começou o relato. Meu processo foi diferente. Talvez devido à mentalidade com a qual fui criado, onde a vontade de se envolver com os dois gêneros, masculino e feminino, era vista como algo errado e isso mesmo me considero uma pessoa bissexual ou até mesmo pansexual. Na verdade, nem eu sei ainda. Estou em processo de autoconhecimento, disse Lucas. Em entrevista ao podcast Selfie Service, Lucas contou que sempre pensou em se abrir, mas acabou adiando a decisão devido ao seu trabalho. Inicialmente, ele evitou o assunto por temer que isso pudesse prejudicar sua carreira como militar veio o militarismo e foi gerando traumas e bloqueios desabafou. Lucas Souza revelou que já conhecia sua orientação sexual antes de se casar com Jojo Toddynho. Após o divórcio, a cantora compartilhou na internet que havia descoberto trocas de mensagens dele com outros homens enquanto ainda eram casados. Meu casamento com o Lucas chegou ao fim quando descobri conversas dele com outros homens. Quando confrontei, ele perdeu o controle e ameaçou me expor na internet como homofóbica. Fiquei assustada e pensei como vou contar isso? A partir daí.